Os malefícios ambientais da planta nin. Nem faz tanto tempo assim, pois há mais ou menos uma década, o nin, uma espécie vegetal exótica, originária da Índia, chegava ao Brasil, sendo plantado inopinadamente em vários municípios nordestinos, inclusive em São José do Jacuípe, na Bahia. Considerada uma planta extremamente invasora, portanto, com grande poder adaptativo e de propagação, o nin indiano, como é conhecido, vem provocando verdadeiro desequilíbrio nos ecossistemas da região. Malgrada a controvérsia, há quem diga que isso é apenas o começo, com grandes chances de piorar. Caso nada venha a ser feito por parte dos órgãos competentes, é preciso que se diga que a monoarborização da espécie corresponde a uma prática altamente contrária e deletéria à natureza e à sua biodiversidade. Amplamente utilizada como alternativa para a arborização urbana e rural, a espécie vem sendo disseminada em vários municípios do nordeste e em geral, em especial em São José do Jacuípe. Usada, inclusive em alguns casos, como solução para áreas de reflorestamento e quebra-ventos em regiões do semiárido. São tão graves os efeitos provocados pela utilização desregradas do nin, que já podemos chamar esta prática de desmatamento ou desertificação verde. Tamanha e preocupante já estão sendo as consequências desta alternativa altamente invasora para a fauna e a flora, assim como para os padrões do frágil bioma da caratinga. A continuidade abusiva do nin vem se caracterizando como um literal atentado contra o equilíbrio dos ecossistemas sertanejos, assim como contra o meio ambiente em geral, visto que pode ocasionar num curto espaço de tempo, dentre outras coisas, a extinção de espécies nativas e edêmicas da região, notadamente pelo seu rápido ciclo vegetativo e de grande poder de propagação, que termina por eliminar a concorrência, ou seja, as espécies naturais da caratinga. Por sinal, foi sua rapidez de crescimento justamente o que fez cair nas graças dos homens do sertão. Contudo, algumas observações elencadas por especialistas dão conta desse perigo eminente que ora pesa sobre a fauna e a flora nordestina. Para tanto, será interessante observar os seguintes aspectos relacionados ao ninho, como, por exemplo, é repelente natural de modo que não contribui para o ambiental e alimento de espécies animais, prejudicando assim o necessário processo de polinização fundamental tanto para a flora quanto para a fauna. É considerada uma planta abortiva para alguns animais, incluindo pássaros que, segundo dizem, já estão ficando estéreis. Alimentando-se dos micro-organismos do solo contribuem, deste modo, para o empobrecimento da terra, além de já haver relatos acerca de alguns casos em que o plantio de ninho tenha sido causa de contaminação aquática. Trata-se, portanto, de uma espécie que, além de exótica, é danosa para o já maltratado bioma da garatinga, provocando, ao contrário do que muitos pensam, um novo tipo de desertificação. Ao longo do tempo, o nordeste experimentou algumas plantas exóticas que, ao passar dos anos, passaram até mesmo a serem confundidas como espécies nativas da região, a exemplo da algaroba, castanhola, avelós, etc. Porém, nenhuma destas tem um alto grau de invasão biológica, quanto tem o ninho, por força do seu poder de adaptação, crescimento, reprodução e eliminação de concorrentes, já que afugentam os insetos que polinizam as flores. Como altamente se encontra, a espécie da Índia terminará por descaracterizar o panorama ambiental geral da Caatinga sertaneja, além de acelerar a extinção de espécies e a degradação do solo, provocando, por isso mesmo, uma série de outros malefícios ambientais para os ecossistemas regionais, cujos efeitos estão apenas começando. Torna-se imperoso, portanto, a intervenção do Estado por meio dos seus órgãos competentes, como também dos estudiosos e dos pesquisadores competentes. Do contrário, daqui a pouco será fato o quase total comprometimento do bioma da Caatinga, que, aliás, é o único em todo o mundo. É urgente que sejam implementadas campanhas de massa na imprensa, nas escolas e em outras instituições públicas, no sentido de informar a população sobre o problema, para que assim possam evitar o uso indiscriminado da tal planta. Ademais, é preciso que o uso do NIM somente seja feito sobre rigorosos controles e critérios no sentido de que se possa proteger e assegurar o equilíbrio do meio ambiente. O pior é que a disseminação do NIM vem sendo incentivada com o uso de recursos públicos, postos que as próprias prefeituras dos municípios desenvolveram repetitivos e duradouros projetos de arborização urbanas, além de doação de mudas à população e aos agricultores da zona rural, promovendo, por assim dizer, um verdadeiro crime ambiental. Por consequente, para a prevenção imediata do bioma da nossa Caatinga, essa prática precisa terminar sem mais delongas, sob pena de estarmos destruindo para sempre a nossa rica e bela biodiversidade. Portanto, é urgente que providências sejam tomadas, substituindo a árvore do NIM por espécies nativas, como por exemplo o pau-brasil, entre outras.